E se eu falar pra você que tem um canal de mais de 1 milhão de inscritos que engana seu público, você acreditaria? Sim, realmente, é sobre Free Fire Um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando sobre a respeito disso Mas não citei nada, eu tinha citado o link pra vocês Tomar muito cuidado que tinha muita gente perdendo a conta e sendo enganado E isso não é nada bom né, você clica no negócio e é enganado Mas hoje eu vou estar desmascarando aqui um canal de mais de 1 milhão de inscritos E eu tenho as provas concretas aqui e eu vou mostrar tudinho pra vocês Então, antes de começar o vídeo, se você for novo, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E se inscreve no canal também E tamo junto Bom, lá pro ano passado, bem no comecinho mesmo Eu já queria trazer um vídeo assim Porque eu já tinha prova naquele tempo, mas eu resolvi não trazer Eu não sei porquê, eu tinha muitos motivos naquela época de eu não trazer esse vídeo De eu, sei lá mano, naquela época eu não quis Mas hoje em dia continuou e eu acho muito, muito, mano Eu acho muito errado Mano, imagina A cara de 1 milhão de inscritos, mano Se eu tivesse isso, ai meu Deus, eu valorizava demais meus inscritos É, enfim né Eita, não é essa foto não Eita, foi a foto errada Tá, o nome do canal é Lu King Sim rapaziada, Lu King Só assim de Free Fire Hoje em dia ele tá com mais de 1 milhão de inscritos no canal dele E realmente ele tá postando um vídeo fake e tá apagando Como assim tá apagando É o seguinte, eu vou mostrar as provas aqui Mais ou menos ele faz assim Ele pega um vídeo Coloca um link lá no comentário fixado Fala que ganhou uma roupa, um dino, qualquer coisa E você vai lá, clica Te leva pra uma pá de coisas assim Pra você se inscrever no canal Compartilhar pra 10 pessoas É, se você for esperto Se você tem uma noção Quando aparece essa parte Você já sabe que É fake É trollagem Trollagem não né É fake Fake mesmo Quando manda compartilhar Eu já mandei vocês ficarem de olho nessas coisas Enfim E depois disso não aparece nada Nada, nada Você só compartilha à toa E depois Mais sacanagem ainda Ele apaga o vídeo rapaziada Ele apaga o vídeo Ele posta Deixa em 7 minutos 2 minutos Bate 2 mil visualizações Aí com isso Depois ele apaga Enfim né Agora bora ver O vídeo que ele postou Que eu gravei um trechinho aqui Antes dele apagar Eu sabia que ele ia apagar Então eu já Tem umas provas aqui Eu gravei Eu falei ó Ele vai escrever esse vídeo Então o que que eu vou fazer Eu vou gravar Salve salve rapaziada É o seguinte mano Você aí que quer Está resgatando os codiguinhos Do Dino Mané Eita oportunidade De pegar o Dino Assim do nada Pro código Ah bora lá ver né Mané Sua oportunidade É agora de receber O que que você vai fazer Eu vou deixar No comentário fixado Desse vídeo Vai no comentário fixado O comentário fixado É o primeiro comentário Vai ser o meu Ditterplace Vocês vão clicar No site da Garena Que eu vou deixar lá Pra vocês E vai ter o código Lá dentro do site da Garena Pera aí Ele falou O site da Garena Oficial Mas a Garena Não postou nada E mesmo assim Ela não ia soltar Tanto código assim Logo a Garena Ué Enfim né Vamos continuar Então todo mundo Que quer estar resgatando Vai agora No comentário fixado Beleza Eu já peguei aqui O meu Dino mano Deixa eu até colocar ele Aqui pra vocês verem Aqui ó O Dino Verde Eu peguei Ah mas o Dino Verde Eu já tenho Queria outro Opa Tô zoando Bora lá no comentário fixado E vamos ver Que acontece né Tá mas aí Você clicando Você vai direto Pra um site né Como ele disse no vídeo Só que no site Tá pedindo Pra compartilhar Pra 15 grupos E 10 pessoas Se eu não me engano Nós já começa A ver que é fake aí Porque se fosse Site oficial A Garena Nunca pede isso Beleza E ele falou Que era de graça Não precisava Fazer nada Era só clicar no site E ia direto E não ia precisar De mais nada Tudo bem Mas como eu sei Que é fake Porque é o seguinte Eu compartilhei Só pra uma pessoa Pra eu mesmo Só compartilhei Só pra uma pessoa E já foi liberado Aí eu apertei lá né Resgatar Aí tava lá Uma lista de canal Inteira Pra você se inscrever No canal Isso se chama Golpe De formar inscrito Tipo Ele posta esse vídeo Pra Bater muitas pessoas As pessoas As pessoas Vai lá Compartilha Pra todo mundo Porque Cada vez que você Compartilha O site Vai lotando De pessoas Imagina Duas mil Pessoa Compartilhar Pra 15 Pessoa Sério Faz aí Duas mil Vezes 15 Ainda tem mais De 15 Grupo E 10 Pessoas E no grupo Tem muita gente Dependendo do grupo Então Basicamente Isso é Formar de inscrito Aí a pessoa Vai lá E depois De compartilhar O link Tem que escrever Em todos os canais Que ele está Mandando lá Tem um monte Canal Um monte Então Isso se chama Formar de inscrito Eles prometem Umas coisas Chega lá É tudo mentira Você não ganha nada Você vai compartilhar Se inscrever no canal E não vai ganhar Absolutamente Nada Lembrando Sempre que Quando É oficial Da galera Ela posta Na rede social Dela Só vocês Ficarem atentos E facebook É Mano Só ficar atento Porque Sempre quando é uma coisa Ela aposta Tá certo Ela aposta E não precisa Você ficar compartilhando Sabe Tem muita gente Também Que eu observo Que manda link No whatsapp No facebook Isso é tudo mentira Ah Ganhei 5 mil diamantes Mano Isso é tudo mentira Rapaziada Tem uns que é vírus Tem uns que é pra roubar Sua conta Tem uns que é pra formar Também Velho É muita coisa Então Mano Isso me dá uma raiva Me dá uma raiva Sério Mano Me dá um monte Um grande Mas Eu tô fazendo mais esse vídeo É pra abrir o oi de vocês Pra vocês Tomarem muito cuidado Pra você não cair nessas coisas Pra vocês não clicar nesse vídeo É Eu tenho pena É mais de criança Que acredita nessas coisas Tipo o cara tá Mostra o Dino ali no vídeo Aí a criança fica louca Compartilha Pra mais de 10 pessoas Se inscreve no canal De todo mundo E não pega nenhum codiguinho Mano E ainda fala Que é codiguinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano É Resumindo Eles usam esses vídeos Pra formar inscritos E compartilhar cada vez mais Bom É Isso aqui não é Pra falar mal de ninguém Eu não tenho nada Contra ninguém Tá certo É mais pra abrir o olho De vocês E agora Vamos ver a opinião Aqui da minha amiga Porque Chamei ela né Pra perguntar O que ela acha Dessas coisas Se ela já caiu nessas coisas Porque tem muita gente Também que já caiu Então agora Bora ver a opinião dela E é isso Então mano É Eu vejo muito canal Aí no Youtube Que os caras ficam Falando que vai soltar código Ou então que Você tem que fazer Muitas coisas Pra conseguir um código Pra conseguir Uma coisa rara Do jogo E tal E você vai clicar lá Eles te dão Um link Você entra numa página E nisso Você tem que compartilhar Com não sei quantas pessoas Tem que fazer um monte de coisa Uma burocracia enorme Pra ganhar um código Gente É muito falso Isso eu falo Porque eu já testei Eu já fiz Já entrei Já segui E no final de tudo Não ganhei nada Absolutamente nada É tudo código falso É tudo coisa Pra conseguir seguidor E fora que tem pessoas Que fazem isso Pra poder roubar A conta dos outros É uma palhaçada Mas eu não sei Quem que é mais bobo Se é a pessoa Que cria um canal Com esse intuito De prejudicar os outros Ou de Fazer os outros De bobos mesmo Ou é quem ainda segue Velho Quem ainda segue Essas pessoas Que acreditam nisso Tal Talvez até Ingenuidade É tipo assim Ingenuidade da pessoa mesmo Porque tem crianças Que acessam Que não tem A malícia De ver Que a pessoa Tá ali Só pra poder Favorecer ela mesmo Não vai te favorecer Em absolutamente nada Então o que pode fazer É denunciar Esse tipo de canal Não siga Já Espalha pra todo mundo Porque é código falso Não adianta As únicas coisas Que vocês vão conseguir Mesmo É só Do oficial Da Garena Mesmo Fora isso Não tem como Conseguir nada Nada É gente ensinando Buggy Pra pegar calça Pra fazer não sei o que Isso aí tudo Vamos ganhar ban Na conta Quem vai sair prejudicado É vocês Então melhor A fazer Denuncie o canal Não clica nesses links Não dá ibope Pra esse povo É a melhor coisa Que vocês todos Possam fazer Bom Daqui Eu já quero agradecer Muito obrigado Pela sua participação Eu espero que você Apareça mais vezes Aqui E é sempre bom Você abrir o oi Das pessoas Bom Muito obrigado Por você participar Do meu vídeo E até o próximo Amor Ops Akira Que isso hein Doidão Bom Espero que deu Pra vocês entenderem Espero que vocês Abre o seu olho Pra você não cair Mais nesse tipo De coisas E também Pra vocês Ficar esperto Porque Bom Eu sinto que eu devia Trazer esse vídeo Porque Tem gente que sabe Dessas coisas Mas É bem poucas E eu vejo Bastante gente Que cai nesse tipo De coisa Bom Eu vou estar ficando Por aqui Não esquece De deixar sua opinião O que você achou Do vídeo E se vocês apoiam Eu trazei mais tipos De vídeo assim E muito obrigado A todos E eu vou deixar As redes sociais Dessa menina Que participou do vídeo Aqui na descrição Vai lá e segue ela E tamo junto E é nóis Rapaziada Tchau 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 Tchau